Olá, eu sou o Carlos Catuípe Jr., músico, psicoterapeuta e palestrante. Estamos aí desenvolvendo uma série de vídeos sobre despertar da mente vencedora, o mindset vencedor, ou seja, sair do padrão de sofredor e ser um vencedor, vencer as dores do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre o amor próprio. O amor próprio, isso que falta muito na nossa vida atualmente, porque a gente vê as pessoas muito em negatividade, muito pensando coisas negativas sobre si mesmas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias na sua volta e acaba gerando uma vida triste, uma vida difícil, densa. Então, o importante nesse momento agora é que você perceba que nós nascemos para sermos felizes. Mas como ser feliz num mundo onde está tudo virado de cabeça para baixo? Então, nesse momento a gente começa a perceber que as coisas externas acabam nos influenciando muito. E nesse momento a gente precisa de uma força interna para conseguir mudar tanto o nosso padrão de pensamento quanto o padrão de sentimento para não entrar em ressonância com essas coisas negativas. Então eu digo para você, você é um ser, um ser que veio para uma experiência nessa vida. Eu não sei quantos anos você vai viver, 70, 80, 90, 100 anos, né? Hoje com a medicina do jeito que está e as informações sobre a saúde integral, a gente acaba tendo mais vida, mais longevidade. Então, nesse momento eu quero que você perceba que você é um ser que veio para uma experiência. E é um ser muito especial. Especial porque o todo, o que a gente chama de Deus, o todo não seria completo sem você. Então é importante nesse momento que você perceba o seu valor. O valor das coisas que você faz todo dia na sua vida. E aquilo que você deixa de fazer também. É importante que você perceba que você é uma pessoa que vem já com uma frequência de amor dentro de você. Você já vem com uma frequência de paz, de harmonia e de equilíbrio. Só que o que tira isso, o que tira você dessa frequência de amor é você se identificar com as coisas negativas. Então quando você se identifica com a negatividade, você sai da frequência de amor. E aí, automaticamente, você acaba perdendo o próprio amor próprio. Então muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho que achar alguém para amar, para trocar, para conversar sobre o meu dia, para ter um relacionamento. Amar, amar. Para a gente amar alguém, as pessoas, a natureza, a gente precisa primeiro aprender a amar a si mesmo. Então você não é nada negativo, você não é nada de ruim. Comece a perceber que tudo que você é faz parte dos pensamentos que você alimenta na sua mente e os sentimentos que você alimenta todo dia. Então o amor próprio é perceber que você é amado e você, cada vez mais, vai criar e deixar esse amor fluir na sua vida. Seja o amor que você quer que se manifeste. Seja com as pessoas, seja com os bichinhos, com a natureza, seja o amor, porque você já é o amor. Então se você curtiu esse vídeo aí, deixe um like pra gente aí, deixe seu comentário. Eu quero saber muito o que você achou desse vídeo, desse assunto, o amor próprio. As pessoas precisam se apossar disso, seu amor próprio. Eu me amo, eu me aceito e eu, cada vez mais, estou buscando melhorar. Então deixe esse like pra gente aí, compartilhe com os amigos, com as pessoas que você acha importante, que receba essa mensagem e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu! Legenda Adriana Zanotto